o bom dia pessoal vamos de polkadot essa super blockchain que na minha leitura um dia vai flipar aí tio eu vou eu tava vendo aqui no Twitter hoje um post muito interessante do polkadot ele ele colocou uma foto aqui cônica do do de vizinho da e tiram quando assim que white paper da da etéreo foi lançado a comunidade então ele colocou quando entrei nesse espaço cripto pensei que tudo estava descoberto obviamente se referindo a etéreo mas não gave em hoje tá aqui na foto do lado do Vitalik buttery é mas gave em hoje que está por trás do eth core ou seja do cern da alma da eth é o principal programador do do código da etéreo é saiu daí tiram foundation para realizar a dot e ele fez isso justamente porque percebeu que a eth tinha grandes deficiências praticamente não superáveis e é o que tá acontecendo na guerra de gás e como é possível a dot só ter um market cap de 21b e aí as respostas são as mais incríveis possíveis e numa dessas respostas tá aqui ó deixem os resultados falarem por se isso será aprendido quando dói se tornar a maior cripto que o mundo já viu eu quando afirmei ontem aqui que num futuro bem próximo o que não puder ser conectado aqui através do polkadot.js vai ser considerado um site da web 3 offline vocês vão lembrar desse vídeo ou ele quer dizer que tudo vai acontecer em dóticos ama e é isso que eu ouso afirmar o mundo ainda vai descobrir que tudo vai girar em dóticos ama na web 3 gente essa super bloco tem criminosamente subavaliada vamos colocar assim tá tá com esse ímpeto vendedor claramente se arrefecendo o candle vendedor de hoje ainda foi engolfado pelo que é do de ontem do dia 9 de abril então isso é um claro sinal de que a gente já encontrou o ponto de inflexão nessa corretiva que teve início em 5 de abril então a gente já tá no primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto que é do vendedor mas na projeção a nuvem de shimoku segue abrindo a chamada da boca de jacaré o que é muito bom já que lá na frente a nuvem vai representar um poderosíssimo suporte quando a dote começar o trânsito por cima desse setor verde mais espesso aqui ó da nuvem ela vai estar propensa a essa repulsa magnética que vai catapultá-la para um patamar acima de 50 dólares e isso deve acontecer nos próximos dias ou até nas próximas horas já que a gente está se aproximando desse setor menos estreito aqui da nuvem que está logo abaixo dos candles então esse trânsito esse início de trânsito por cima do setor verde que vai aumentando de espessura pode proporcionar esse tipo de movimentação aqui pode ser que a gente aumente a volatilidade a dote pode ficar um pouco maluca mas com certeza ela vai estar iniciando essa mega pernada que vai levá-la para um patamar bem acima de 50 dólares deixa eu vou colocar aqui no no semanal para a gente ter uma visão mais holística dessa movimentação se essa pernada guardar um ângulo de ataque proporcional as pernadas anteriores vocês podem acreditar que a dote agora ela só vai descansar em algo entre 60 talvez 80 dólares podendo até bater 90 dólares essa pernada ficar um pouco mais abertas e menos obtusa né tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com luna shiba inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco